Nossa equipe de reportagem está, neste momento, exatamente em uma das áreas disponíveis aos empreendedores que pretendem participar da 53ª Expofeira Agropecuária do Estado do Amapá. Uma lista provisória dos empreendedores cadastrados já foi divulgada pelo governo do Estado do Amapá. Alguns empreendedores também estão entrando com recurso para nós sabermos o desenrolar de tudo isso. Vamos conversar agora com o secretário de Trabalho e Empreendedorismo, Ezequias Costa. Esse processo ontem foi lançado a lista provisória dos empreendedores selecionados, tanto por empreendedores popular como também para a Feira Estadual de Artesanato. Então, nós tivemos as duas relações publicadas e, a partir daí, começou agora a contar o prazo para o encaminhamento de recurso. Para esse recurso, nós abrimos hoje especificamente um atendimento na Central da Expofeira para orientação para explicar também para esse empreendedor a forma que eles vão entrar com o recurso. E, a partir de amanhã, esse recurso será analisado pelas duas comissões que estão avaliando os editais de chamamento público. E, no finalzinho da tarde, será publicado também o resultado destas avaliações como um final com a lista definitiva. A partir daí, o governo do estado vai estar, nós estamos finalizando a montagem de capacitações, que é critério obrigatório. Todos os empreendedores selecionados, eles têm a obrigatoriedade de participar desta capacitação, que são envolvidos com órgãos de segurança, com órgãos do governo do estado também que vão estar lá presentes, e parceiros que vão estar realizando esse treinamento, orientação, para que esse empreendedor ali saiba qual é o portão que eles vão poder entrar, qual é o horário de carga e descarga, como é que vai ser também essa organização desses espaços. Aí, todas essas orientações vão ser dadas a partir de semana que vem, para que a gente finalize com a assinatura desse termo de permissão de uso do espaço ao qual esse empreendedor foi selecionado para participar. Falando em empreendedorismo, nós podemos citar, sim, que teremos diversos segmentos da área empreendedora, lá na 53ª Esporte. Sim, nós vamos ter aquele empreendedor que vende churrasquinho, mas nós vamos ter também aquele empreendedor que faz um hambúrguer artesanal, aquele que faz já uma comida típica, e tem também comidas variadas. Nós vamos ter várias praças de alimentação, médio e porte, e outros espaços que são voltados para o empreendedorismo popular, como também confecção, bijuterias, acessórios. Vai ter esse espaço também lá, até do empreendedor que trabalha andando, vendendo um brinquedinho, ele vai ter essa oportunidade ofertada pelo governo do estado para estar comercializando na Escofeira, diga-se de passagem, sem cobrança de taxa nenhuma. O número de empreendedores cadastrados superou as expectativas? Muito, principalmente nesse processo democrático. Nós tivemos empreendedores selecionados no município de Oiapoque, desde o extremo norte da Amapá, e também no município de Lánajau do Jari, Santana e outros. Mas a grande maioria é dos empreendedores do município de Macapá, que fez sua inscrição e agora está participando desse outro processo também. Esses empreendedores selecionados, eles terão também que seguir diversas etapas, né? Sim, nós vamos ter, neste momento é o processo ainda da definição, depois nós vamos ter justamente uma orientação prévia, porque vai ter uma oportunidade do empreendedor que ficou em cadastro de reserva, poder também ficar, se caso o empreendedor que foi selecionado não participar do treinamento, a gente pode convocar esse empreendedor que ficou em cadastro de reserva para vir participar da Escofeira também. Onde encontrar a lista dos selecionados e todo esse processo? Nós publicamos a lista dos selecionados no site da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, está lá publicado, nós temos um link que você encontra desde o edital, as retificações, as relações e também a forma que você vai fazer esse recurso, que é hoje até às 23 horas e 59 minutos para você encaminhar por e-mail. E qualquer outra informação referente a cadastro e não cadastro de empreendedores que pretendem participar deste evento no período de 29 de agosto até o dia 8 de setembro, é claro, você telespectador, acompanhe aqui no Grupo Equinócio de Comunicação. Vou me despedindo, volta com você. E aí Obrigado.